Música A base aérea de Sintra e estamos no campeonato nacional de F-35 E aqui é o meu panorama, e aqui é para os concorrentes, que é as pessoas que estão a assistir ou vão assistir a esta prova E agora as máquinas Temos aqui um pequeno hotel Vamos lá para cima Está tentando que vamos agarrar Música 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 Música